E aí galera, hoje a gente vai jogar Rocket League, esquece de deixar teu like, olha para os vídeos, bora fazer o gol time Será que eu estou na lagoinha, será que eu estou em algum canto de deserto por aí Bora fazer o gol time Uh GOOOOOOOL Mentira Meu time está ganhando Eu quero bombom Aff, explodi Se fodeu Se bater explode é pai Eu vou explodir o outro Ele me explodiu, já vou explodir ele Não consigo nem bater na bola eu, tá ruim igual tu Ui Se manco não eu, bati Empolgante Aê, vai fazer o gol, vai fazer o gol GOOOOOOOL Bata na bola Isso Bate na bola Bate na bola Égua Agora, agora é um gol, é um gol agora Agora é um gol agora Agora é um gol agora Égua Égua Isso, tu vai perder Por que? O cara vai fazer o gol agora Bate no carro Pra que? Aí o outro time ganha Ai não Vai no gol, vai Vai, na bola Ah Que burro Tá zero pra ele Eu quem tá aí dentro do gol 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 O time perdeu Ah, meu time perdeu É galera Mas não deu pra Minhas partidas Valeu Esquece de deixar teu like Valeu